Já me acusumei que essa vida maluca, quando eu tô mais longe eu me sinto mais perto Caralho, eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo dá certo Quando eu não quero eu acabo querendo, e a que despreza é que eu como direto Eu sou tudo ao contrário, na hora errada Quando eu não quero eu acabo querendo, e a que despreza é que eu como direto Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo dá certo Quando eu não quero eu acabo querendo, e a que despreza é que eu como direto Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo dá certo Já me acostumei esta vida maluca Quando eu to mais longe, eu me sinto mais perto 又 sou tudo ao contrário, na hora errada É que tudo dá sorte Quando eu não quero, eu acabo querendo E a que despreza é que eu como gerir Eu sou tudo ao contrário, na hora errada que tudo tá só Quando eu não quero, eu acabo querendo E a que despreza é que eu como gerir Eu sou tudo ao contrário, na hora errada que tudo tá só É o beat, série gold E aí, tô na equipe, começa a dançar O grave bateu, então pode jogar Quando eu mandar, você pode sentar Quando eu mandar, você pode sentar Senta, 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 senta Espirme, boa, vai te pés Espirme, boa, vai te pés Espirme, boa, vai te pés Senta, 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 sent Escorregou a baixa e pega Foi começou o joga-joga Então tá o Tchareca descendo, então tá o Tchareca subindo Brota aí, brota aí, Macabu, você vai ritmo, então ritmo Tão Tchareca descendo, então tá o Tchareca subindo Tão Tchareca subindo, então tá o Tchareca subindo É o beat de Macabu Dentro da Revoque Prato Tocando esse cobai, as bitches jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mexe, macha Se o pai não se tromba, nós melares em boato E tu faz os paules dentro da Revoque Prato Tocando esse cobai, as bitches jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mexe, macha Se o pai não se tromba, nós melares em boato E tu faz os paules dentro da Revoque Prato Vocês estão curtindo ao som do DJ Vinicius Tchareca subindo Tcharec Tchareca Tchareca Quando ela vê o DJ Vinicius Ela quer dar condição Vinicius Alvadão Vinicius Ele é malvadão Ele me pega bolado no escuro, acaba comigo Ele puxa meu cabelo, língua da base do domingo Esse é meu posturado, meu malvado favorito Esse é meu posturado Vinicius Alvadão Esse é meu posturado, meu malvado favorito 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 O DJ Vinicius O DJ Vinicius está tocando modinho Que seu beat? O DJ Vinicius Que seu beat? O DJ Vinicius 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 O DJ Vinicius